Olá Marujas e Marujas, bem-vindos ao Old Pirata. Olá, Olá Marujas e Marujas, bem-vindos ao Old Pirata. Eu vou falar sobre uma série chamada Santa Clarita Diet. Na minha cabeça sempre eu penso Santa Clara Diet. É uma série, não é uma série recente, não é uma série nova, ela já está na terceira temporada. E eu sempre relutei em assistir essa série, para ser bem franco, nunca tive grandes vontades de assistir ela. Mas eu estava procurando algo para assistir e resolvi arriscar. E essa série é uma série original da Netflix, criada por Victor Fresco, com a Drew Bermud e o Timothy Olley. Ela está na terceira temporada, de 10 episódios cada temporada, mais ou menos entre 20 e 34 minutos. E é uma série que conta a história, é uma série que eu passei o tempo todo, que eu assisti ela. Eu já assisti todas as três temporadas, na sensação gostei e não gostei, gostei e não gostei, gostei e não gostei. Então o ponto final é que, na verdade, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei, ou os dois, eu gostei e não gostei. Porque tem algumas partes que ela é bem interessante, engraçada, e outras partes eu achei muito bobinha, muito forçada, com alguns chavões muito óbvios. Que de repente faz parte do roteiro mesmo, alguns chavões, eu acredito que tem alguns filmes, algumas séries, que os chavões fazem parte dela, realmente. Até tem como tu fugir, mas o cara que está escrevendo, ou dirigiu, ou o roteirista quis usar aqueles chavões. Mas tem algumas que eu achei bem fraco, não sei, não gostei. Então eu passei o tempo todo gostando e não gostando da série. É uma série de humor ácido. Com algumas cenas meio fortes, digamos assim, Tu tem que ter um certo estômago. Eu sou um cara que, apesar de eu gostar de filmes de terror, que não é o caso, é uma série de terror, eu não sou aquele fã do filme gore. Nunca foi muito a minha praia, apesar de já ter assistido alguns. Sempre gostei mais do terror psicológico, algumas coisas assim. Esse filme de aparecer tripa e ir arrebentando e saltando sangue pra tudo que é lado, nunca foi muito a minha praia. E essa série, ela tem, apesar de ser um humor escrachado até, ela tem algumas cenas assim de tu ter um certo estômago meio forçado assim, de aparecer, tripa. E eu sempre acabo ainda ficando meio chocado. Não sei se é chocado a palavra, mas me dá um certo baque. Tipo quando aparece alguém dando uma machadada na cabeça e tu coabota aquela sonoplastia, aquele som dela batendo ali. Isso sempre me dá uma certa repulsa ou estranheza ou alguma coisa que não me cai bem. Mas tem algumas cenas assim. Numa mesma cena, pra gente ter ideia, que aparece algo assim, o cara com um picador de gelo, sei lá, simplesmente dá no crânio da outra pessoa, do outro personagem. Com uma ligação, o cara tá tentando... Colocam uma cena desta com um lance bem besterol. Mas a série tem isto que acaba sendo um lado bom. Ela não é uma série que pretende se levar a sério. Que pretende se levar a sério. É uma série que brinca com isto também, de não se levar a sério. É... Essa série, então, conta a história de um casal de corretores de imóveis, Sheila e o Joel. Sheila acaba, olha só, se transformando num zumbi. Não chega a usar bem essa palavra, mas é um zumbi praticamente. E a Sheila, simplesmente, ela tá apresentando, mostrando o apartamento pros clientes. E ela simplesmente tem um ataque de vômito. Não sei se existe essa palavra pra ataque de vômito. E simplesmente lava o apartamento, a sala, com um vômito, assim, uma coisa bem trash. E ela vomita uma bola, alguma coisa que eu não sei direito o que é. E a partir dali, ela se torna um zumbi. Ela começa a sentir as diferenças. E ela não conta muita história, não é muito explicada de o que faz ela realmente se transformar num zumbi. E uma das causas, das consequências disso, é que ela tem o apetite sexual aumentado 500 mil vezes. E é aquela contradição. Então, apesar de morta, ela se transformar numa morta viva, ela se sente muito mais viva, muito mais disposta e a fazer tudo que ela queria fazer, muito mais ativa, agressiva, assim, até, mas, então, ela se sente muito bem com isso, essa contradição, apesar de morta, se sente mais viva. E o Joel resolve ajudar ela, ser um casal, e aí que tá essas contradições, parece tudo muito normal, mas a história é essa, ser um besterol, ter algumas coisas de besterol, tu não raciocinar, não é aquela série, ah, mas isso não aconteceria, mesmo aquela série, que teoricamente se levaria, mas a série não existe, não tem zumbis, pelo menos até onde eu saiba, mas sempre tenta dar uma ligação plausível pra coisa, ah, isso poderia acontecer se existisse, então tem algumas coisas, é meio assim que é tipo besterol mesmo, a ideia é essa. E Joel ajuda ela, apesar disso tudo, continua, os dois continuam casados, e ele dando uma força pra ela, pois, que eles tentam descobrir a cura pra isso. e ela tem esse apetite de comer carne humana, óbvio, né, e eles acabam se tornando assassinos, os dois, de tempo em tempo, tem que caçar, matar alguém, pra satisfazer o apetite da Sheila, e eles acabam sempre procurando pessoas, digamos assim, ah, fez tal coisa, mal, então, esse poderia, tem essas coisas meio, meio éticas, digamos assim, se tu quiser levar pra um lado mais sério, quase que, ah, quem deve morrer, ou quem não deve, talvez eu esteja viajando, não seria nenhuma surpresa, mas, e tem algumas cenas bem engraçadas, realmente, bem hilárias, e outras eu achei muito fraquinhas, até tem um detalhe, depois eu assisti, eu assisti alguns vídeos, de outros canais, e tem aqueles canais, que a Netflix, eu acho que manda, a série pra pessoa, pra eles assistirem antes, ou, ou faz uma sessão, e tem uns canais, que os caras, estavam quase que pulando, assim, de, é a melhor série do universo, eu sempre acho meio perigoso, talvez seja besteira minha, porque até convidado pela Netflix, ela te manda o filme, a série pra te assistir, antes, tem um canal, tu acaba ficando aquela coisa, putz, eu achei uma merda essa série, eu vou falar isso, ah, será que eles vão me convidar depois, ou vão me dar esse, privilégio, digamos assim, eu nem sei como funciona, de tu assistir antes a série, pra falar sobre ela, no teu canal, e tu vai falar, se realmente não gostou, achou uma porcaria, mas, porque, tem alguns canais, que eu vi falando, ah, maravilhosa, é, aquilo tudo, eu, sinceramente, não achei, eu sei, eu assisti do início ao fim, nessa dualidade, gostei, não gostei, gostei, não gostei, algumas coisas são bem engraçadas, são bem, eu me peguei rindo sozinho, e outras coisas, bem fraquinhas, bem, meio que forçado, tem alguns chavões, assim, mas tem filmes e sérios, que os chavões fazem parte, e tu quer colocar aquilo lá, tu pensa, ah, sabe, é uma coisa, que o roteirista, o cara que escreveu, o diretor, sabe, que é um chavão, mas, cabe no filme, cabe na série, faz parte, e, de repente, não tem nem como tu fugir, ou, tem, mas, tu, tu coloca e usa, isto, eu, se eu fizesse um filme, eu, provavelmente, eu iria usar muitos chavões, que eu acharia interessante, até, para te ligar, a tal cena, tal coisa, porque, tudo tem, já, um certo, inconsciente, coletivo, sabe, um imaginário, das pessoas, já, que é aquilo ali, mas, depende, como tu coloca, e, algumas, eu achei fraca, então, tem, algumas, partes, achei bem fraquinha, e, outra, eu ouvi falar muito, a Drew Bermud, que está sensacional, eu gostei do papel dela, mas, eu, realmente, achei, quem matou a pau, foi o Timothy Offer, o ator, está, muito hilário, as cenas, mais engraçadas, para mim, sem sombra de dúvida, são as cenas, com ele, que ele participa, ele está muito, bem nessa, nessa série, gostei, bem, engraçado, tem umas cenas, ali, bem, algumas cenas, bem besteira, besteirinha, assim, que eu achei engraçado, peguei rindo sozinho, eles estão indo, para, encontrar, um cara, que ela quer, matar, alguma coisa, assim, não falar muito, e, daí, elas, eles, estão na frente, numa garagem, tipo, numa garagem, eles, se dão contra, estamos sendo filmados, aquelas câmeras de segurança, daí, eles, botam, começam a se esconder, assim, besteirão, mas, achei bem engraçado, eu acabei rindo, então, tem uma cena, assim, e, o lance, o legal disso, também, pode ser da série, que ela, não é uma série, que se pretende, a levar a série, a série, então, o legal é isto, eles sabem, que estão fazendo, um besteirão, isso também conta muito, o problema é quando, está querendo, achando que está fazendo, uma coisa muito séria, e tem umas baboseiras ali, então, é assim, e é uma série, que tem algumas cenas, bem, gore, assim, que não é muito, a minha praia, eu não sou muito, tipo, de cara, gosta de tripa, saltando, rasgando, e pedaço de cérebro, e, e, coisa e tal, algumas partes, eu achei até meio nojento, eu sou um cara, que não tem muito estômago, para essas coisas, mas, então, tem algumas cenas, bem trash, assim, e ao mesmo tempo, eles misturam, uma cena super trash, com uma cena, com besterol, besterol mesmo, como uma cena, que o cara, que o Joel, Joel, está, com um zumbi, acaba, ele dá uma, tipo, um furador, um quebrador de gelo, eu acho, sei lá, um spoiler, aí, meus ídios, sempre, tem spoiler, e dá na cabeça do cara, assim, no crânio, em cima, chega a dar aquele barulho, são a plastia, essas coisas, me dão uma, uma certa, repulsa, assim, eu não sou muito nessas, mas, faz parte, principalmente, filmes de zumbi, e ele bate ali, nessa cena super trash, na cabeça do cara, crava aquilo, e o cara cai nele, ele tenta pegar um, antes disso, ele tenta pegar algo, esse furador, quebrador de gelo, eu acho que é, algo assim, ou um martelo, para se defender, para bater no cara, e ele acaba encontrando, um vaso de flores, e ele pega aquele, ramalete de flores, de rosa, e pá, pá, na cara do cara, com a rosa, e bate nele, e depois ele cai, o zumbi, que não está, como forma humana, acaba caindo, com uma rosa na boca, ali, uma posição de tango, porque ele estava, antes, tentando aprender, a dançar tango, o Joel, então, tem essa cena, assim, bem pesterol, que eu, acabei achando graça, e o cara cai, naquela posição, assim, de quando termina, a dança de tango, o spoiler, super, é um spoiler bobinho, que dá para, dá para, passar, e eu não conto, muitas coisas, sem contar alguns spoilers, e eu achei bem interessante, engraçado, assim, tem essa cena, super trash, e ao mesmo tempo, com uma cena, com besterol, então, tem esses lances, assim, super besterol, tem umas coisas, meio absurda, mas a ideia, é esta mesmo, então, fica essa dica, Santa Clara Diet, Santa Clara Diet, isso não sai da minha cabeça, Santa Clarita Diet, beba água, bem alguma água mineral, poderia me patrocinar, eu assisti a série, as três temporadas, continuamente, maratonando, e eu assisti ela, sempre assim, nessa sensação, gostei e não gostei, gostei e não gostei, não é nada espetacular, como eu já vi, alguns canais falando, talvez seja, para algumas pessoas, sei lá, cada um tem essa opinião, então, eu assisti a série toda, nessa, gostei e não gostei, dei risadas, é uma série, para passar tempo, assim, sabe, vai nessa, para passar tempo, eu acho, tu vai dar umas risadas, se prepara, não tem um estômago muito forte, algumas cenas mais trash, mais gore, assim, de soltar a tripa, mas, entre mortos e feridos, se tu quer, só se divertir, na boa, dá para arriscar, Santa Clara, Santa Clarita Diet, confere, confere aí, deixa nos comentários, se tu assistiu, se tu não gostou, se tu gostou, ou se tu achou, a oitava maravilha do mundo, eu assistiria, dá para assistir, na boa, sim, vai, vai tranquilo, mas deixa os teus comentários, não esquece, se tu chegou até o final, dá um like, para ajudar o canal, para esse vídeo aparecer, para alguém, ver se nosso canal, cresce, aumenta o número, de tripulantes, vamos ver, se a gente chega, pelo menos, uns 30 likes, nessa, nesse vídeo, pouquinho, mas eu sou um cara, modesto, vamos lá, então, falou, era isso, então, até mais.